Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom pessoal? Você que não me conhece, meu nome é Janete e você está no Realidade Rural, canal Realidade Rural. Eu e Everaldo, meu esposo, fazemos vídeos do dia a dia na roça. Mostro coisas bem gostosas feitas no fogão de lenha, também dou dicas de alguma coisa que eu aprendi. Então, para você que já me conhece, sabe como é que é a nossa lida do dia a dia. Então, hoje nós vamos mostrar a colheita do feijão, feijão carioca, do feijão preto, certo? Como é que a gente faz para secá-lo? A gente coloca num lugar bem assim, na pedra, né? E deixa secar pelo sol e depois vem a a máquina e passa na máquina e colhe. Fica bem limpo. Eu já mostrei uma vez a gente colhendo o feijão, tirando da base. Então, é com tratorista, certo gente? Então, deixa eu dizer, antigamente se batia com os pau assim, em cima. Hoje em dia já tem mais uma coisa boa, né? Que é o tratorista que faz isso, a máquina. Então, eu quero dizer para vocês que vocês fiquem com a gente até o fim. A vocês que nos conhecem, sabem como é que é a nossa lida do dia a dia, compartilhe esse vídeo, certo? Dê bastante like. Não se esqueça, não se esqueça de dar o seu like. Antes de assistir o vídeo, clica lá para nos ajudar, tá bom? Então, comentem, fique com a gente até o fim, assiste o vídeo até o fim, certo? Deixa eu mostrar para vocês como foi a colheita hoje do feijão. Vamos lá? Fiquem com a gente até o fim, tá bom? Ó, o pessoal já está levando o feijão. Estão colhendo hoje. Oi, pessoal, bom dia. Nós hoje estamos arrancando o feijão, que já fazia uns 15 dias que estava sem chover, mas graças a Deus hoje deu uma chuvada boa. Aí já tem bastante feijão seco, nós resolvemos arrancar. Aí não mostramos vocês arrancando não, porque nós viemos bem cedinho. Agora já arrancamos. Estamos levando para casa para botar lá no alpende. Mostra essa trouxa aqui, ó, que foi tirada, né? É, essa parte aqui, ó, daqui para cá é o preto. Deu limpo para o inverno não ter sido muito... Olha! Deu bem graúdo e bem empinho. Primeira, né? É. Vamos ver aqui, ó. Olha só. O preto é daqui para lá, né? É, daqui. Olha aqui, já está. Esse monte, né? É, esse aqui ainda é do preto. Esse lado aqui é o carioca. Olha só. É, acabamos de arrancar e agora ficou o milho e a fala. A fala já, já está começando a florar, ó. Vai dar muito boa também, se Deus quiser. Já tem cantinho, já tem cantinho já com flor, ó. Olha, que legal. Já começando a florar. Essa daqui... Essa daqui... Essa daqui é aquela boca de moça. Boca de moça. É, que a gente chama. E aqui é a orelha de vó. Deixa eu ver a orelha de vó. É, gente. Que é um grão bem grande, para quem não conhece, né? É, é uma... Bem graúda. E a fava é muito boa também. São essas, né? É. Olha só que legal. Essa aqui é essa. Essa aqui é essa. Essa aqui é essa. Olha só que legal. Ela já está começando a florar também, ó. Olha só. Já tem um pé aqui também já. Com essa chuva que deu, vai ficar tudo carregadinho. Olha só aqui, ó. Já tem... Já tem... Flor também. Flor, tá vendo? Mostrando para vocês. Já tá, ó. Já tá florzinha também, tá vendo? Uhum. Olha que lindo. Essa chuva aqui de agora, ela vai florar toda. Olha, pessoal. É isso aí, a flor da fava, a orelha de vó. Sim. Aí aqui tu vai mostrar. E agora eu vou pintar. Sim. E vou plantar uma carreira de feijão, de feijão. Macaça aqui no lombo, de filerão aqui. E aquele feijão ali deu tão bom, não foi, Vera? Foi, aquele deu bom demais. Tu já mostrou aquele lá? Já que eu tava tirando para fazer. Muito bom também. Aham. Depois do outro lado lá, eu vou mostrar também o outro feijão e a batata, que nós já estamos começando a arrancar. Já arranquei uma parte essa semana. E para a semana eu vou arrancar de novo. Não foi possível mostrar para vocês, mas para a semana eu vou mostrar. Pronto. Vamos terminar aqui um pouquinho, depois eu continuo. Pessoal. Então, pessoal. Aqui é o feijão que foi trazido da roça. Vai ser estendido todinho aqui nesse local todo. Tá vendo? Tudo isso aqui vai ficar cheio de feijão. Quando tiver tudo pronto, a gente vai mostrar para vocês. Certo? É assim que se seca o feijão na roça. Esta, pessoal, é a colheira do feijão que tá aqui na pedra. É no alpendre, né? Todo esperando já para secar pelo sol. Olha só. Aí depois, quando tiver tudo sequinho, esse aí tá um pouco mais verde. que esse é o feijão preto. É assim que eu mostrei para vocês lá no roçado. Aqui. Olha que legal. Tá todo estendido aqui na calçada. Tá vendo? Aí daqui a pouco eu vou mostrar para vocês lá o plantio de batata doce. Se Deus quiser, logo, logo, uns três dias de sol, já fica em ponto de bater, como diz, né? Para tirar da base. Passar na máquina e o grão sair limpinho. Então, é isso. Colhemos, botamos na calçada, como vocês estão vendo. E depois coloca num saco e vai para a prateleira para vender em mercado. É muito gratificante. Tá vendo, gente? Coisa boa. Deus maravilhoso, né? Olha só, pessoal. Pézinho de macaxeira. Olha só que a gente plantou, né, Veraldo? Tá, já tá toda... Tem um vídeozinho, eu não digo, nós plantemos ela. Já tá toda na cipinha, já... É... Bem, bem pesadinha. Esse aqui, quando eu replantei, onde não tinha nascido, falhou, aí eu replantei esses pétis aqui. Pétis de gírimo também. Tá bonitinho. Tá muito, olha só. Verdinho. Tá bonitinho, tá bonitinho. Tá bonitinho, tá bonitinho. Tá bonitinho, tá bonitinho. A chuva é verde, é o sol, aí fica tudo tão maravilhoso. É, tô vendo. Esse aqui, ó. Eu plantei na primeira chuva que deu, eu plantei esse pé aqui e ele só plantou uma. Aí olha pro tamanho, ó. Eu vou deixar ele maduro, ficar bem maduro. Que é pra tirar a semente, que ele é muito bom de gírimo. É o jandaia? Não, esse é o caboclo mesmo. É o caboclo mesmo. É o mais gostoso, bem... Uma delícia, bem sequinho, né, Veraldo? Ele botou uns três ou quatro, mas ele não gostou muito de chuva não, isso aqui. Aí caiu, mas esse como tava dentro do mato, segurou, não caiu não. Agora lindo tá esse feijão aqui, ó. Realmente. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse feijão aqui tá muito bonito. Naquele posto pra cá, é todo feijão carioca. Pra lá é rama de batata doce. Ele tava meio sofrido, porque tava muito quente o sol. Mas essa chuva que deu aqui, pegou em cheio. Mesmo na flor, o caniveto vai tá muito bom. Até se querer com essa chuva de ontem, agora ele já tá louco isso aqui. É, é. Olha que coisa linda, né, Veraldo? É. Tá todo cheio de flores. Ele é muito carregado. É muito bom esse feijão. É, todo carioca esse aqui. Olha lá, na frente tem uma ponta, que é preta. Sim, ali da frente. Feijão macacinha, esse feijão aqui. Sim, o macacinha. Eu pranto ele daqui, só pra comer. Agora, lá onde eu arranquei a batata, ali na frente. Sim, lá na frente. Vamos lá? Vamos lá. Pronto. É. Eu arranquei a batata antes de ontem. E ontem deu outra chuva. Eu já enchi de feijão. Macaça. Muita gente conhece o feijão e córdia. A gente aqui, na nossa região, conhece o feijão macaca. Já tá plantado. Lá também, pra aproveitar a chuva. Isso. Vamos lá. O feijão macaca é assim. Pode plantar assim no finalzinho do inverno. Ele nasceu só com sereno da noite e ele dá. Aí eu já plantei dele pra... Pra dar uma boa colheita, né? E essa aqui foi a barata também. Eu fiz, tem até um vídeo quando nós plantamos ela. Eu fiz um videozinho, mostrei pra você. Graças a Deus deu muito boa. Pra vista do ano que não foi muito bom pra chuva. Mas a terra aqui é uma terra pana. É fresquinho aqui. Graças a Deus deu uma batata boa. Pra vista do inverno que não foi lá. Essas coisas, né? Essas coisas, né? Essas coisas são muito boas. Mas deu... Deu uma boa. O rapaz que compra disse que foi a melhor que ele já viu esse ano. Foi essa aqui. Realmente foi boa mesmo. Porque não teve desperdição. Foi uma batata por igual. Por igual. É. Coisa boa, né? É. A gente tem serviço por isso, ó. E olha só. Uma rama de batata como tá bonita. É. Aqui nós já vamos de novo. Pra semana, né? Pra arrancar. Vamos arrancar segunda-feira. Mais... Outra... Outra parte. É. Se Deus quiser daqui a duas semanas nós tem arrancado essa daqui. Pronto. O que foi arrancado foi aquela outra, né, brother? Ali? Lá na frente. Lá na frente. Começa arrancado de lá pra cá. Pronto. A gente vai mostrar aqui. Começa plantado de lá pra cá. Aí também começa a arrancar. Esse ano foi muito complicado assim pra... Foi uma loteria assim. Pra... Pra pessoa ter sorte. Porque... A chuvada foi pouca. Aí tem época que quando tava na flor, feijão, levava uma surra de só. A rama, quando você planta... Mas graças a Deus, tudo se encaixou. Não vai ser lá... Aquela colheita... Que... Que o agricultor espera, né? Que é os cem por cento. Mas... Hoje cem por cento não tem mais nada. Verdade. É. Mas tá muito bonito, ó. Essa daqui tá começando a criar agora a batata, né? É. Essa aqui já é mais nova. Bateu uma chuva mesmo em cima. Agora... Molhou bem a terra, uma chuva que deu ontem. Então a probabilidade dela dar... Boa. Porque graças a Deus, mesmo na hora dela criar... Deu uma chuva boa em cima dela. Pronto. Aí aqui a gente vai encerrando, porque... Tá... Vamos acabar o vídeo agora, né, Verão? É. Depois a gente mostra mais um pouquinho. É. Pronto. Aí essa parte ali já foi... Aquela parte ali, ó. A parte ali foi onde arrancou. Isso. É semana e já plantemos o feijão. Já tá plantado o feijão. Pronto. A semana nós vamos arrancar mais aqui e a gente mostra mais pra vocês. Certo. Por enquanto é só, né, pessoal? A gente tá encerrando o vídeo. Não se esqueça do joinha. É isso mesmo. É... Hoje... Essa foi a... O vídeo de hoje. E... Da próxima vez nós vamos filmar mais outras coisas aí pra vocês. Inclusive a semana que vem ali na arranca de batata. Aí... Por hoje é isso. Isso. Não se esqueça de deixar seus joinha assim que começar a assistir o vídeo. E assiste até o fim, viu? Muito obrigada a todos que estão aqui com a gente até o final. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.